texto do perdão o texto do perdão meus amados é baseado no salmo 50 do rei da ver o salmista nos convida a esse clamor no versículo 14 restituir minha alegria da salvação e sustentai-me com a vontade generosa iniciemos com o sinal de nossa fé o santo texto clamando o perdão e clamando reconciliação com o senhor para nos edificar com o senhor para com que ele restitua a nossa alegria a alegria da salvação a alegria de viver e nos sustente com a vontade generosa em nome do pai do filho e do espírito santo amém pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu e o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre e jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém glória ao pai ao filho e ao espírito santo assim como era no princípio agora e sempre amém o primeiro mistério nos colocando na presença do senhor contemplemos este clamor rezem junto comigo pedindo ao senhor a cura e a libertação contra a depressão e todos os males que nos assolam no lugar do pai nosso tem de piedade de mim senhor segundo a vossa bondade e no lugar da ave maria restituí-me a alegria da salvação e sustentai-me com a vontade generosa restituí-me a alegria da salvação e sustentai-me com a vontade generosa restituí-me a alegria da salvação e sustentai-me com a vontade generosa restituí-me a alegria da salvação e sustentai-me com a vontade generosa restituí-me a alegria da salvação e sustentai-me com a vontade generosa restituí-me a alegria da salvação e sustentai-me com a vontade generosa restituí-me a alegria da salvação e sustentai-me com a vontade generosa restituí-me a alegria da salvação e sustentai-me com a vontade generosa restituí-me a alegria da salvação e sustentai-me com a vontade generosa restituí-me a alegria da salvação e sustentai-me com a vontade generosa segundo mistério no lugar do Pai Nosso restituí-me com a vontade generosa 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 Restituí-me à alegria da salvação Restituí-me à alegria da salvação Terceiro Mistério No lugar do Pai Nosso Lavai-me e me tornarei mais branco do que a neve E nas contas pequenas Sustentai-me com a vontade generosa 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 Quarto Mistério Fazei-me ouvir uma palavra de gozo e de alegria E nas contas pequenas Restituí-me à alegria da salvação 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 Quinto Mistério No lugar do Pai Nosso Minhas culpas todas Apagai E nas contas pequenas Sustentai-me com a vontade generosa Sustentai-me com a vontade generosa Sustentai-me com a vontade generosa Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança nossa, salve! A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei, e depois desse desterro mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, para seguirmos firmes na nossa fé, seria interessante se você tem a necessidade de se confessar com o sacerdote, que não protele mais. Busque um sacerdote, confesse os seus pecados, volte a comungar. Se você já o faz, persevere nesse caminho. Introduza o Santo Texto Diário todos os dias na sua vida. Seja constante e disciplinado, que assim o Senhor vai agindo aos poucos, transformando os nossos corações. Amém. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Se todo católico se confessasse com frequência para poder comungar. Se todo católico rezasse o texto todos os dias, e tivesse mais interesse pela doutrina. Muita coisa seria diferente. O canal Revelação Católica tem um único objetivo, o de levar o maior número de pessoas para perto de Deus, no que condiz a vivência sacramental e o amor pela Santa Igreja. Deixo os meus sinceros agradecimentos à minha falecida mãe. Obrigado, Mãe, pela fé católica que me ensinaste a amar. Pelo batismo, pelo texto. Porque eu amo ser católico. Sejam bem-vindos, meus irmãos e irmãs, a esta família que cresce a cada dia. O meu nome é Lucas. Sou apenas um leigo, miserável pecador, necessitado da misericórdia divina. O meu nome é Lucas. Olá, adelantado. Posso não deixar de serca muitasammãs, depois que você percebeu, enfim, eu quero destacar algo diferente da Amanda. Não estou a saber. Se sentir mais chico que eu perdi, até far para a neighborhood deographicores um COMO, eu não stakeholders sustain treasury dantei equipe, porque eu vou wine o seu respiro, a gente não pegar a carne. Vamos lá. Vamos lá.